Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem se cuidando e esperançosos aí por um futuro melhor. Hoje a gente vai ter umas receitas assim diferentes do que a gente tem trazido aqui no canal, mas eu acho que vale a pena você experimentar, eu acho que vale a pena você fazer esses sucos aqui. Hoje o que a gente vai aprender? E quando eu digo a gente, eu estou falando nós, tanto vocês quanto eu, tá? A gente vai aprender aqui, olha, três suquinhos que são muito importantes. Esse daqui é para gripes e resfriados. Olha a coloração desses sucos, gente, que delícia! Esse daqui, você já deve estar pensando, isso é beterraba, é beterraba! Então, esse daqui é para a imunidade, tá? E esse daqui, esse verde aqui lindo, maravilhoso, que é a cor que eu mais gosto, é para ansiedade. Então, isso aqui é para a imunidade, anti-ansiedade e resfriados e gripes. Então, gente... Ih, ela tá diferente hoje. Pois é, aqui, a gente, eu, desde o início eu falei que a gente ia fazer vários tipos de receitas, assim, para agradar a todo mundo, sabe? Então, a gente vai ter suco, a gente vai ter vegetariano, a gente vai ter gordelices, tudo com equilíbrio, tá? Isso aqui é muito lindo, porque é o que a natureza nos oferece e a gente não precisa ir muito longe, não precisa gastar rios de dinheiros para fazer, tá? Eu espero que vocês gostem dessas receitas, eu espero que vocês façam uso desses sucos aqui e que vocês fiquem com a saúde, ó, lá em cima, para vocês poderem aproveitar o que a vida tem de melhor, o que Deus nos dá todos os dias. E você já agradeceu pela sua vida hoje? Você já agradeceu porque você abriu os olhos, porque você tá vendo, porque você tá respirando? Então, aproveita. Quando você estiver aprendendo a receita, vai pensando nisso. Meu Deus, que bom, obrigada. Obrigada e obrigada. Os ingredientes vão estar na descrição, não se preocupem e vamos à receita. Então, gente, o primeiro suco que a gente vai aprender é para fortalecer o nosso sistema imunológico, tá? A gente vai usar o quê? A gente vai usar três cenouras e meia beterraba. Então, tem três cenouras grandes aqui, elas já foram lavadas, eu vou cortar aqui e já colocar. Eu vou colocar a receita na descrição, tá? Mas assim, são três cenouras e meia beterraba. Bem fácil. Eu vou multiplicar antes de colocar no liquidificador. Opa! Pra facilitar. Ninguém viu caindo, gente. Ah, você tá colocando com casca e tudo? Sim, tô colocando pra gente aproveitar aí todas as propriedades da cenoura. Então, o que que acontece? Como eu tô fazendo o suco só pra mim, só eu que vou tomar esse suco, eu não vou colocar as três cenouras, não. Eu vou colocar só... metade, né? Deixa assim, ó, pra vocês verem. Olha que cor linda, gente, ó. Beterraba, que coisa linda, né? Eu não vou usar tudo, porque só eu que eu vou tomar esse suco aqui. Hoje, estamos aí com câmera nova. Depois vocês vão saber quem é. E a gente vai... Eu coloco um pouquinho d'água pra facilitar... E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, a gente já bateu. Tem gente que coa. Eu não gosto de coar, gosto de tomar ele assim. Olha que cor linda, olha que cor linda. Eu gosto dele assim, ó. Um brinde. Ah, então, se você quiser adoçar, é melhor usar mel, né? Eu não vou adoçar, vou tomar assim desse jeito mesmo, tá? Uma delícia. Vou deixar aqui e a gente já vai fazer os outros sucos, tá? Então gente, esse suco aqui é para gripes e resfriadas. Até que a gente saiu. A gente vai usar o suco de cinco laranjas, o suco de dois limões, tá? Eu só estou colocando tudo aqui. E meio copinho de água. Vou botar até menos que meio, por quê? Porque eu adoro coisa ácida. Então, você sabe que como eu gosto de coisa ácida, eu nem vou adoçar nada. Eu vou tomar do jeito que está aqui. Então, gente, foi só para dar uma misturada mesmo. Se você não quiser colocar no liquidificador, nem coloca. É só para a mistura ficar bem legal. Se você não aguenta tomar assim, separa os fortes, hein? Se você não aguenta tomar assim, coloca o melzinho, né? Maravilha. Hum, que delícia. Hum! É muito bom. Azedinho, mas é isso aí mesmo. Vamos para o próximo. Gente, esse aqui é o suco que todo mundo deve fazer uso. Que é o suco para ansiedade. Então, assim, vamos começar usando um litro de água gelada, tá? Um litro de água gelada. O suco de um limão. É bom que seja aquele limão tai chi, né? Vou ter até mais, deixa reservar aqui. Meio pepino e... Ai, gente, eu adoro, adoro pepino. Eu nunca tinha usado pepino no suco. Vai ser uma primeira experiência. Vocês já viram pelos vídeos aí que eu sou a pessoa dos sucos e dos chás, né? O Ari é o cara do café, né? Ele toma bastante café. Eu não. Eu adoro chá, adoro suco. Sempre tenho alguma coisa perto. E o que a gente vai usar? Três folhas de couve, tá? Hum, que gostosinho esse varulhinho, né? Lembrando que se você quiser adoçar, fique à vontade. Eu não vou adoçar. Nenhum dos sucos aqui eu vou adoçar, tá? Então, a gente já bateu bastante. Esse aqui eu também não vou coar, se você gosta. Se você não consegue tomar assim, né? Se você gosta de tomar o suco coado, então você pode ficar à vontade, tá bom? Olha a cor desse suco, gente. Que delícia. Isso aqui é pra ansiedade. Você, como, sei lá, acho que 99% da população mundial aí, né? Tem sofrido com ansiedade, experimenta fazer esse suco. Se não fizer bem, mal, com certeza não vai fazer, gente. Vamos experimentar? Eu nem adoçaria. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E hoje foi diferente, né? Suco, Patrícia Natureba. Então, o que acontece? Eu sempre... Eu sempre falo que, assim... A gente toma refrigerante? Toma refrigerante, sim. Até bem pouco, assim, de tudo que já foi tomado. Mas, eu acredito muito na reeducação alimentar, entendeu? Eu acho que a gente, aos poucos, vai adquirindo essa consciência, né? Do que é melhor pra você. E você vai fazendo as substituições, entendeu? Então, assim, troca o refrigerante pelo suco, sabe? Vai trocando os industrializados, entendeu? Por, ó... Verdura, legume, sabe? Tudo que a natureza já... Fruta, muita fruta. Tudo que a natureza dá pra gente, né? Ah, Patrícia, vocês moram num sítio, é mais fácil. Sim, gente, mas, assim... Você que mora na cidade, você também pode fazer uma hortinha, fazer um herbário, sabe? Assim, o que que acontece? Essa consciência, ela vem de dentro pra fora, sabe? Até você entender que você nem precisa mais daquilo. Você nem precisa mais daquilo. E aí, quando você se dá por conta... Opa! Como eu tô mais disposto? Como eu tô... É... Com a imunidade melhor, entendeu? Como eu... 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 Quase nem fico doente. Nossa! Por quê? Porque você começou a tomar uma atitude, assim, interna, sabe? E foi, foi fazendo. Eu não gosto de nada radical. Não sou chiíta, sabe? Com alimentação, não. A gente gosta muito de uma massa, de uma pizzazinha. Hum, que delícia, gente! Mas, ó... Vocês sabem que eu adoro doce, mas, assim, é tudo com equilíbrio, sabe? Tudo com equilíbrio. E, assim, a vida vai ficando muito mais leve. Eu espero que vocês tenham gostado dos sucos. E, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal, compartilha, curte, ativa o sininho, pra você receber as notificações de vídeos. E... E... Fiquem com Deus! Então, gente, esse suco aqui é pra gripes e... Res... Então, gente, esse suco aqui é para gripes e resfriadas, tá? O que a gente vai usar? Cinco, o suco de... Eita, eita! Se você não aguenta tomar assim, coloca o melzinho, né? Eita, eita!